A CIDADE NO BRASIL 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 Você está comprando? Você está comprando? Sim, eu não posso. Talvez seis meses, a película chama The Balc. Mas, até o momento, a senhora, por essa mão cruzada, sobrada a punha, insultada, então, até puxada vai sair. Talvez a senhora, a raquinha de balc na sua cabeça, e nunca mais em sua vida, ele teve 20k de senhora, para exigir nada, meu homem. Seu pastor! Seu pastor, mira aqui, eu. Bom, sabe que está mais perto de inteira película, não? Que é muito grande de coisas, não? Tampouco um sal e barata, foi de inteira bululua aqui. Mas, só mira aqui, é baixa e está batendo, não? Que braço manco, supia-pia. Bem, bem. Mas, esse é de uma película, com muita acção, então. Mira aqui, acção, não? Ando acção, pisar! Mas, para a experiência que não tem como actor, não? Não pode dominar na emoção, mas, não evita que tu recoste naquela película, mas, enfim, o cabo está peliculado, ó. Bajá, mas é isto? Ah, sim, doctor. Não é um momento que eu estou passando na fibranda. Ah, me dá bem, minha senhora. Ei, me dá bem. Me dá bem. Vai para mim, mas, não é? Ai, na minha cabeça, vai para o cubo, vai para mim. Tem mais que eu conto. Ai, 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 me dá bisse. Ué, 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 ué. E bê a aqui, não? Não é um pain a cerca. Ah, ah, ai! Não sou muito medo de vermelhos. Não sou muito medo. 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 Você sabe que é um dia que eu tenho que recuperar a cama aqui, não? Bota-me aqui e me manda a camisa para sair. Ah, sim? Ah, bota-te agora, babá! Eu vim em casa e dei meus músculos, pois já morreu. Isso sim, agora vamos lá, tu. Ei, o Dr. manda a pizza, não? Que nós estamos cambiando. Ah, eu? De camisa? De camisa? Justo? Não, a ducha, nós estamos cambiando a camisa, pavo. Ai, caramba, aiuta! Quem você tem que comer o óleo? Batata macicada, caçofa e alílala que tem aqui dentro? Não, mamãe, vou te comer comida um pouco mais pesada, mas com roupa e verdura. Ai, graças a Deus. Passou dois dias mais assim aqui, não? Eu morro do hospital aqui. Ai, não, fui. Entende aqui, mamãe? Diga-me uma coisa, entende? Muita, babá. Boa. Ai! Ai, você tem que comer verdura. Força! Ai! Não vai quebrar. Ah, sim. Ai! Ei, Silvia. Ah! Está aqui para tomar o bafo de cama e para beber aqui? Ah! Ei, 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 ei. Gente grande não está. Eu tenho que compreender uma coisa. Nós temos que perdonar, Silvia. Sim? Para quê? Eu tenho raça e coisas para perdonar depois. Ah, sabe? Não está gente grande não está? Com a bolacha, está me sabe? Está assim, mesmo que me ama em cubo, não? Ei, mas eu estou com... Ei, ué, 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 o que está passando aqui. E me está com o rabo, me está com o rabo. Nunca mais me está mexendo que eu amarei bem. Sim? Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Ah, eu não vou dar nada. Ah, é, é. Mamichão, Deus está tendo a ser lá. Aqui, vamos, não está nos meses de Deus. Então, nem momento, não que não Silvia está a botar Deus. Ah? Ai, não. Por que tanta coisa assim, não? Ah, não. Eu não vou ver se eu não quero chegar. Ah, eu vou criar o mundo, então. Entendi. Dê a minha Maria avisar porque está a casa, não? Bom, pensa como eu tenho futuro dentro, não é? Ah? Está aqui, vamos tentar conectar. Bom, pensa bom, é bom. Primeiro que eu vou tomar frescura e terribilidade de subir um terreno com um Tadibo. Então vai buscar problema. Um terreno é um terreno de mim. Então, com água, você vir grão. Então, como se fosse um Tabasta, vai subir. Vai plug. Vai rosa. Vai chápi. Então, até plantas sem permissão. Então, bom, pensa. Bom, pensa bom? Hã? Si, si, si... Uh. Ei, Silvia. É coimez comigo em que mande u days, e rende, não? Tu rende nua falha. Ei, Silvia. Perdão me, perdão me. Minta-se e haz ou me conto e não e mais. Nunca mais. Nunca mais, Silvia! Ai, dios. OK. Tá bom. Tá bom. Não é demônio! Não, amor. Aqui. E aí, Cora, Cora, onde você vai com o meu brilho de solo, Cora? O meu brilho de solo? E aí, você sabe que é o meu brilho de solo, não é o meu brilho de solo. Não, não, Cora, o meu brilho de solo, Cora. Hum, hum, você está aqui, Cora. E, adeus, você tem um pouco de lença na vestir? Não, Cora, eu estou comprando. O que você vai com o meu brilho de solo se eu não estou usando brilho, Cora? Ai, chile, irmã, chile, chile. Não, 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 chile, chile, nada. A Cora, você vai com o meu brilho de solo, Cora? Eu vou com ele só não deu para o meu brilho de solo. A minha mãe, minha mãe, minha mãe... Cassia ou meu filho assim, né? Sim, vamos agora, você vai com o meu brilho de solo, não porque eu tenho que me mudar. Kiko... Ó, Cora, você não está sem esse telefone o nosso? Você está falando de um idioma em metade? Eu me pedi, eu me queria falar, eu estou com a mamãe, Cora, mas a mãe foi com a sua mãe. Cora, eu não estou com a sua mãe, Cora, não tenho um brilho de solo para cá, não tenho comida. Você está com uma banha, não tem um brilho de solo para você. Eu não sei o que você deve comer nada, hein? Eu não tenho nada de encher, não tenho nada de encher. Eu sei portar a corra para o meu corpo, para quem não vai ficar. Quando me recomenda a roupa mais grande, que portar a botata? É muito grande e mais minha. Você sabe o que significa? Massa experiência. Eu tenho uma grande experiência, não é? Não está com o mesmo comércio, não está com o mesmo comércio. Não está com a própria vida no futuro. Não me imagina mesmo, não é? No mundo de hipopéia. Você tem uma grande quantidade que você quer na hierba? Você tem uma coisa para virapara. Então, eu vou dizer para que você vai ter uma quantidade grande de homens. Corra, eu vou aclarar. Eu vou aclarar. Eu vou aclarar. Eu vou aclarar aqui. Nos bom amigos de casa. Amigo não. Amiga na boa ordem. Ei, Ei. Então, eu vou aclarar que eu vou aclarar. Eu vou aclarar que eu vou aclarar. Eu vou aclarar aqui. Eu me sinto muito mais segura e mais protegida. Eu não tenho água para lavar. Ai, eu vou aclarar que está de outro caba. Você sabe, amiga? Um pouco de cabelo. Que bom você. Mas você aqui com a rica rica, não é? Não é a teoria e não está bom. Gelatina é uma gama. Ai, eu vou aclarar essa ducha, amiga. Não é bom sem fim. Até o meu casamento, eu recebi muito mais carinho. Que isso é uma casca. Eu vou aclarar. Eu vou aclarar isso. E eu vou aclarar isso. Não é bom. Eu vou aclarar isso. Eu vou aclarar isso. É, eu vou aclarar isso. Ei, não dá pra me aclarar isso. Eu vou aclarar isso. Eu não sou experimente. Eu não tenho nada. Ei, não tenho nada. Não compara comigo. Eu espero que nunca me caia de táctica. Como eu vou aclarar isso. Entendemos? Ai, eu não tenho nada. Não escutei o ar para não caí de boca. Ei, porque eu me contava uma história. Um dia correndo, eu tenho uma notícia, não? Que um homem cometeu suicídio. Ei, que lastima. Eu sei que sweet point está. Ei, um caballero sabe ler essa notícia, não? Não dá pra te lamentar. Se não calificar esse homem cometeu suicídio, como um louco. Ui, dios. Não dura muito. Este é meu casamento, uma semana depois. Que mesmo um homem, boca grande e a bola febrou. Porque sem motivo, passou a sua enamorada a ganhar outro homem. Que tal, minha irmã? Bom, doutora, o que você sabe? Como eu também devia ter um homem caçado na minha vida? Ai, ai, ai. Nunca devolvido. Entendê? Ai, minha irmã. E é uma luta da história que eu acabei contando agora. Entende? Para ver a informação, não. Despeço de Leste. Não tem lugar para nenhum outro homem mais da minha vida. Ai, eu tenho uma propaganda mesmo. E o que que passa? A solidar é a lastra, não. Não vai cair de ver a troca. Bom, não está com menos de cada homem que tem muito. Não vai cair de ver a troca. A gente tem um homem que tem muito. Não vai cair de ver a troca. Por favor, humo, papi e netes. O que que está? A gente não tem um homem, não? Como é que são todas as trapa solidárias e não vão cair de ver? Porque, se não tem um homem que tem um homem que tem um homem que tem muito. O que você sabe? O homem que tem uma roupa dela? Sim. O Leste vai lá e vai lá. Não tem uma roupa dela. A gente vai ficar assim que eu vou curpar com a Nina. Até a minha questão, porra. A gente vai ter um homem que está em conta da sua mulher. Como é assim? Olha aqui. Como eu tenho um homem, eu tenho um homem que eu tenho que fazer isso para o outro lugar Então eu tenho um porquê de mim Olha aqui, a vida é muito grande A gente tem que ter um tipo de vida, a gente tem que ter um tipo de vida Ai, grande amiga Ai, grande Ai, não é muito louco Ai, sim, sim, você tem que ter uma experiência Que experiência! Ainda precisa de nós! Agora, a gente não sabe mais, entendeu? Mas se passa como se fosse que eu estava com a mamãe. Primeiro, eu não sei se eu estava com a mamãe. Mas se você não quer dizer, eu não sei se eu estava com a mamãe. Se você não quer dizer, eu não sei se eu estava com a mamãe. Agora, eu não sei se eu estava com a mamãe. E quando a mamãe fez o seu telefone, entendeu? Eu não sei se eu estava com a mamãe. Agora, o que acontece aí? O que acontece agora? Você gravou o assunto aqui com o março final, tá? Você está com o cabelo e seus amigos. Frega! Não, eu não consigo ser uma boboca. Entende? Com o cabeloAK está com o cabelo. O cabelo é um homem e tem um problema. Acabou a senhora. Você sabe a quanta gangueira que você está em mim? É pobre. Você sabe-lhe, tem uma história, sabe O que você não sabe-lhe, tu não está mandando a mamãe. Você pode dizer isso agora. Você sabe que você vai dizer, a mim, meu Deus me me libertar. Minha, nós dois só a colher da casa. O mundo inteiro culpamos para soltar nossa coisa aqui secreta. Amiga, você sabe quando dão a notícia para sair de minha irmã? É para lá, ataca. Gente, mas é estranho que tem a notícia aí. É um homem desgraciado que não ganha a minha irmã. Tudo o tempo põe com essa outra coisa de minha irmã em sua vida. Amiga, você aqui está me ficando? Eu construí um sentimento para uma pessoa. Maravilhoso mesmo. Segurado o futuro. Ando para de repente, turbo-sinceridade, turbo-fieldade. Vou ilusionar a minha irmã em baixo para um motivo de um engaio, amiga. Ah! Stop, Cora, stop! Amiga, eu vou colocar minha irmã em plena. Ai, amiga, não dá para mim disso. Eu não estou reparando. Que você é um errante de homens. Eu não, mãe. Eu não estou reparando. Eu não estou reparando. Eu não estou reparando. Eu não estou reparando. Ai, amiga, não lhe ora. Stop, stop, tem outro. Você é um errante de homens. Não lhe ora. Ei, não lhe ora, mãe. Eu não estou reparando como eu. Pode ir, mãe? Pode ir mesmo te lamento? É, 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 botas tem aqui, moçá. É, é, mas estou pelado cá, vã. Marcelo, mas até que hora eu vou chegar aqui? Depois você está me preparando para você dançar ali. Ai, me dá falta de coisa que eu vou ficar tentando aqui, moçá? Apenas, não, não é? Eu estou por uma vez que você vai me vestir assim. Eu ainda guardei, o hora passa, você vai ficar com a minha mãe nunca mais. Ai, não. Meu amigo, você vai ficar na piscina. Não sabe? Eu tenho seguro que a hora eu vou chegar aqui, sem o saco, eu vou estar aqui não, eu vou ganhar de manera de sempre. Quando eu sei que eu vou te dar um drink. Entendei? Não é maravilhosa. Quando tu não sabe que eu vou estar aqui não, com um amigo eu vou estar aqui no momento e te dar uns drinks. E para que isso? Para que eu não ganhar, então? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você tem medo, Hercules! O que é isso? O que é isso? Se você não é um homem, não é? O que é seu amigo, não é? O que é seu amigo? Não é? É uma vergonha para mim? Eu não posso falar com isso. Eu estou com você. Você gosta assim que você não gosta? Não é? Não, Hercules. O que é que acontece entre a mãe e o cubo? O que é que acontece num descuido? Quantos motivos é minha vida mais difícil? Não é que tudo o que é que acontece não só me falta. Só falta fazer atenção. Su trato baixo na mãe, após a desesperação, é um caminho de aventura com você. E estava tão... Aventura bonita, tão aca? E você supõe que as pessoas não ficam tão aca, não é? Olha... É uma maneira tranquila. Compreensiva. É uma maneira distinta de atender com a gente, não? Porque é uma relação entre a mãe e o cubo e chegar mais perto de outro. Hum... Já nasce algo bonito entre nós dois. Ah... Mas se trata aqui para a raiz. É uma coisa bonita. Não, não, não. Não, não, não. Escucha, escucha, escucha. Escucha, Dushy. Não, não, não. 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 Eu não sei, mas agora que sim, não. Ah, isso se dá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei, escuta. Ei, vai, escuta. A mim não tem nada. Ei, sim, sim, escuta, escuta, não? Perdido, escuta. Epa, sim, sim, ei. Assim que eu vou matando, hein? Papi, algo, não? Papi, algo? Sim, sim. Ei, não. Não, não. Não quero saco... Ah, sim. Ah, sim, vou me enviar a minha amiga aqui, não? Ah, vou também? Ah, sim. Vou te a minha amiga aqui, não. Ah, sim. Está a roupa, tá, amém? Ombro! Epa, ombro! Não dá. Ah, bom, bom. Não tem nada que nem me dizer que a minha amiga aqui, entendeu? Não, não. Dá para ter me metade de atratar uma hora aqui, não? Sim. Você, hein? Não tem nada, não? Vamos lá nos 20 anos, papai? Mas agora, não tem o vestido de guardar. O meu trabalho é meio duxido. A minha cabeça é só a minha cama. Bom trabalho, Antô. Bom trabalho, Antô. Antô, esse mês, um joque de fome ainda. Bom, sempre me deram um banho de reserva. Não atrapou, Antô. Sim, sim, bom, bom, não tarde. Espera que não atrapou. Eu tenho um banho de reserva na Eva, né? Olha, não é? É que eu saquei porque a minha cabeça é boa. Eu tenho seguro. Outro muetinho. Eu tenho um banho de reserva. Sim. Eu tenho um banho de fome de fome. É assim, não é? Por que? Boa noite, boa noite. Como vai, mãe? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai, mãe? Como vai, mãe? Ah, sim, mas... Não tem uma... Imagina no banco de trabalho onde eu uso o nome do que ele não tem. Você tem um banho da casa, não sei. Quando você tem um banho de fome de fome de fome? Não é mesmo? É mesmo? Não há sextas o motivo? Não há anos, mas... Às vezes, senhoras, você vai ter uma filha de fome de fome de fome de fome de fome de fome de fome. Você vai ter uma filha de fome de fome de fome de fome de fome de fome? Não há dúvida, não há dúvida, eu passo pelo menos de fome de fome de fome de fome de fome de fome. Bom, mamãe, o que eu tenho que fazer aqui é um bom namorado? Sim, sim, sim. Você não me está ainda, meu amigo, o bucho, ele me foi lá na terceira ponta. Você me está lá. Já três anos passam, já tive mais no seu início, mas ainda é oportunidade de conhecer o seu namorado. E que a gente está morrendo por outra coisa. Você quer compreender? Sim, sim, sim. Eu me está compreendendo aqui, mãe, que me interdátero. Mãe me sinto um paciente de você. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Você tem que estar com uma criança e um pequeno. Não, não é, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou por uma coisa. Até que eu não me perdi, Você me viu, não me perdi. Sim. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não entendi a te botar uma mão na altura de me assuntem. Mota por lá, vamos lá? Vamos lá. Vamos, vamos lá, está em casa, o vídeo. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá, está em casa, vamos lá. Não dá pra saber não. овал. Onde vai? Onde vai? Onde vem? Desde o momento que a gente não põe? Acho que é mesmo que o meu filho, eu o cortei晚ia-la. Cada vez que a gente vai per Parvera com o Leslie e não quer dizer isso. Outro, vamo e dar o banho logo, tenta de me fazer isso aí. Mas é que é que a família se assomessa, não? Manda! Por que bairro vos? Volta cá! Quero que eles falam que eu fosse que eu te tracose? Eu não posso seguir, volta cá! Marcha, ora! Como é que vai, pô? Como é que vai? Como é que vem? A minha mãe? A minha mãe? A minha mãe, que vai, que vai? A minha mãe, que vai, que vai... Eu tenho que me botar aqui. Eu não tenho que me botar aqui. Eu não tenho que me notar aqui. E, olha... Ahá... Alô? Não, aí, a cabeça... Sim, esta sua fila tá própria. Cora? Escute, mas o que é que eu estou conseguindo, pra que vai que eu te br diabos me mandou? Não, não, não! Escute, mas você está caindo de bom, porque eu tenho que trabalhar comigo. Eu tenho que fazer com isso pra cá, eu tenho que ganhar uma bomba que não sei. E aí, 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 aí... Aí, aí? O que você quer? którzy não me disseram, certo. Isso dá para a mamãe. Fla, Fla. Fla, Fla, Fla. Fla. Fla, Fla... Fla, Fla, Fla. Então vem com o meu filho até agora. Não freak, cara! Vamos lá pra eu andar. Ai, 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 ai... Não muda mais sua biaquina, não? Está limpa com um pouco de coisa na duas vezes? Quatro antes! Esse é o meu pai, meu irmão. Ai, meu irmão. Já, já, já. Ai, não, meu irmão. Estou por aí, meu irmão. Vou espantar-me assim. Mas como eu estou nerviosa assim aqui? Como eu estou nerviosa? Por que eu estou escondendo? Olha, essa palavra que é a Erika, não é? Ela me chamou e me disse que está bem aqui. Não pergunte comigo. Que tal, amiga? Não me digas. Mas o que faz? Você está abrindo? Ai, ai, ai. Amigo, eu não sei. Eu não sei se eu me apresentar aqui, não é? Eu estou a limpar, não é? Eu não sei se eu estou a limpar o barco. Santíssima, Virgem. Eu não sei se eu tenho um pai e a mulher, mas, menos mal. Quero me limpar muito. Ei, peraí, meu irmão. Eu não vou te dar. Ai, peraí, meu irmão. Eu estou cansando de ter essa máquina que é brilho e pote vai ser a quebra. Eu estou cansando de minha mente. Eu estou com um brilho e pote vai ser o novo pé. Eu estou com 20 florinhos para mim. Eu estou com um brilho e eu estou com um brilho. Eu estou com um brilho e posso ver se eu for a minha filha. Quando eu tenho conta, Glenda, você pode ver se eu for a minha filha? É verdade, eu te respondo. Batimento na porta. Vem a cura. Batimento na porta. Vem a abri, amor. Quem ame? Ai sim, amiga, eu amo. É como tu me lhe. Carte uma coba. Ah sim, eu estou com um brilho. Eu estou com espanta. Eu estou com um brilho. Eu estou com um brilho. Boa noite, boa noite. É senhora de casa, hein? Não, não tem ela. De parte de quem? Você onde ela vai? Oh. De caso aqui, se cortou esta grande panha, que é uma ideia? Boa noite também, não é? Ai, Deus. Olha aqui, senhora. Como você vive em uma isla com nada na sua vida agora, é um pouco difícil para ver. Você tem que cura, hein? Oh. Mane, parencas bolas de mesa. Espera um momento. Cora. Amiga. Tem alguém fora para você. Ela parece um brilho. Eu não devo. E aí? Tá bom. A pavinha com o meu telefone uma hora, hein? Sim. Minha senhora em persona. Machadinha me dá busca passar. Ei, beck, 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 beck. Machadinha me dá busca passar. Antô, como é que eu não me telefone? Mas eu faço como é Eric, me caça. Ei, beck, 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 beck. Eu não sei como é que eu compro, né? Não vou contar para mim e eu vou te chamar aqui, né? Temos uma coisa aqui. Aqui. Aham. Para por motivo, né? Eric, não tem atenção na casa. Carrinho que tem tempo assim, eu não tenho mais. Eu não tenho tempo assim, nada não compro a casa. Para por motivo, sem vergonha. Ei, tem uma coisa aqui, meu irmão. Antes, eu tenho que regalar com ele, não com a mim. Mas o que acaba de ser? Que sabor a mim aqui? É daqui a turno de hora de ir a casa. Eu não tenho mais. Aham. 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 Simvergüenza como tá. Isso que eu disse que é muito bom. Eu gosto de usar como eu sou, tá? Simvergüenza. Simvergüenza. Que também, eu também, como você não. Bom, não tem conta que essa casa é muito mais grande como eu. Ai, mira aqui senhora. Grande tá com a minha chiqueira de rui. Aham. Sim. Eu já tenho uma chiqueira de rui. Aham. Escute. Não é com seu orgulho, não? Jamais e nunca, eu não pense para dentro de uma casa. Eu tenho mais que eu sou uma chiqueira. Olha aqui. Nunca da minha vida eu pense para dentro de uma casa. Agora eu tenho mais saudades, não? Eu tenho mais que eu irá. Eu tenho mais que eu ir a Australia, Hong Kong e os lugares que você vai. Eu o meu irmão, é? Você está buscando alguém. Aham. Amiga despesa, não é? Eu vou dar uma coisa. Você já conhece a minha história, não? Tipo, eu e eu, com a vida de Eric, e disse, eu estava despesa de dois anos, que me digas! Que você está na minha boca! Esta pinta, Eric, tá, não? Você só porra contava coisas para a gente. E, e... Até, pronto, saca-trom. Muito nada por essa extrema puta. Ei, agora eu fiz alguma coisa, não vou ler mais? Você não conseguiu. Me entendo uma coisa. Passou, me gostei. Não. Me gostei, não. Passou, me estimei. Andou para me pensar, vou dar uma cara, não? Com a minha nota, eu nunca mais, vai começar a viver a realidade, ok? Debe, vou debe. Tá, debe, vou debe, tá, pensei. O homem está comprolando, vou debe. Esse estúpido vou dar, não? Foi hora, me estimei. Me entendo, demonstrei, imbécil. Ele, por mim, eu vou dar muito bobo, você sabe? Quando a minha nota usa, não está usado. Ai, não. Mamãe, está aqui, está bom problema. Ah? Bom dia, seguro que está para o assunto, ó. E, ué, com favor, me dá pedido. Não, ué, vou publicar com ele. Ué, que eu vou banhar, bom banhar. Puire, bonde, puire. Então, eu quero dar uma festa, vou mandar para a minha hora, e me esteja, ok? Entendemos uma coisa aqui. É coisa que está ficando bom, ó que está ficando na mão. Ah, eu não estou avisado. Essa é a quinta mantém de casa. Um dia, como eu pensei assim, quando eu ir ao banco, ver sua fiança, ele é muito maior que eu tinha me contornado por outro motivo. Meu irmão, eu compro a minha casa, e eu vou virar uma festa e vou virar uma festa em casa. Então, eu vou viver feliz. Sem compromisso, fui a casa de um rato, mas eu vou manter em casa. Isso é difícil, não! Até agora eu não vou falar isso, mas eu não vou falar isso, não vou soportar essa idosa. Agora eu vou falar a última coisa. Ele vai ficar com a casa. Se você não ir, eu vou ficar aqui dentro da minha mamãe. Como você vai? Fastioso. Ridículo. Mas você sabe como não? A minha pia. Você sabe quem é a minha irmã? Quem é a minha irmã? Não, não. Não estamos muito aonde a minha irmã? Sim, estou mais a limpar. É bom a limpar. Quem é a minha irmã? Como você está sem cara? Eu estou com medo de me fazer isso. Eu estou com medo de me fazer isso. Eu estou com medo de me fazer isso. Por favor, não é muito louco que eu estou aqui. É bom? Estranho, não? Sempre estou com medo de me fazer isso. Ei, 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 ei. Eu tenho um irmão que eu estou com medo de me fazer isso. Sim, sim. É bom dia. Como minha irmã... E com a minha irmã, não é que eu estou com medo de me fazer isso. Eu estou com medo. Eu estou com medo de me fazer isso. Mas eu me trago. Não, não é? Não, não é? Eu tenho a minha vida para não se sentir. Então, eu não escutei toda hora para me explicar, ok? Ei amiga, vamos em casa e vai frustrar aqui. Ei, Chacha, não! Não, não, não fala nada. Se de verdade vai ficar com a minha amiga, não é? Não vai ficar com a minha amiga. Que honra? Ei! Como é isso? Como é isso, Chacha? Não, não. Então, eu não vou ficar com a minha amiga. Olha aqui, olha aqui. Que dois em um mês custa-se com o outro. Olha aqui, olha aqui. Nada com o ple-ple. Hairstel! Incrível! Você nunca me mira assim aqui, você. Eu também, você. Incrível! Se dá para mim. Como é isso? Você, você? Eu sei. Eu esperava que eu não comecei a ter outra manhã com Deus aqui, não? Que eu sou uma doutora que eu sou uma doutora. Ah, sim? Então, você está com a doutora de trabalho? Hum... Vraão a doutora. Vraão a doutora? Sim. Ah, sim. Ei, doutora você, não? Você tem sorte para você, não? De quem? Você tem namorado de mim mesmo. Ah? Eu pensei mesmo, sabe? Porque eu prometi o único homem da minha vida. Ah, doutora querendo-me. Se tu é um homem fiel na minha vida... Está bom. Ah, é isso aí. Não, eu não adoutora. Eu não me adoutora que eu não adouora. Ah, eu não adouora. Onde? Eu e por onde estamos fazendo? Nada! Nada. N subsa, o que eu estou com a doutora? Qual é a doutora? O que você quer dizer? Aí eu tenho alguma coisa que eu não deixo aqui. Não é descoberto aqui, só eu perdando ali. Mas a verão é... Não é descoberto aqui. Nós temos que ir lá para mim mesmo por mim mesmo. Eu tenho para quem não me descoberto aqui. Porque eu não uso meu espaço aqui mesmo. Outra é um dito em verde holanda, um frio, um caíno. Vamos, mira aqui, vamos. Doctor, que me enlhe, é chance de comportar amanhã deus que me vou vai cá? Sim, provavelmente. Ai, a la base é a senhora. Mira, é uma cura bonita. Não é? É uma cura bonita. Se você dá um pouquinho, não está regra com a tua costa. Não, espera, que cabelo, pode funcionar bom? Por favor! Está comendo a papia, doctor? Está comendo a papia, sister? Bom... A quem fica bem mal aqui dentro? I choose better you. Falta de educação, não? E agora eu vou mostrar que tipo de renda, de renda está. Mensa! Não come se atrope, não! Silvia! Papo, sim, tenho uma notícia que desagradava. Ai, não, não espantame, doctor! Não! Ai, não, doctor! Fui! Não vai pensar em que nem um do doctor sua falta, não? E agora eu me digo que é da mesma, não? Notável verdade! Achei, não... Você vai me dizer que o doctor disse? Sim... Silvia... Nós temos um quebra para o mano. Quebra? Não, sim, nós temos um quebra para o mano. Quebra! Devemos ver que... Nós temos um quebra para o mano. Nós temos um quebra para o mano. O mano está pegando roupa malu. Uau... Ela pega malu? Sim... Ou ela não pega. Você sabe que o hospital é um maltrato, não? É o hospital que te macha maltrato. Eu estou em Quebec. Doctor, eu não me engano. É o hospital que está tratando e não macha bom mesmo. É de mil maravilhas. Bom 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 bom. Nenhum problema. Ah tá... Está atrás de tomar um bom momento. Costumbre, você tem que reclamar em comida. Zestas estão tratando malu. O ferro está atrás. Bom, o que acontece? André, meu amor. Não está acostumbre, você tem que visitar, e eu visitar, e eu vou pedir para o Zestas atrás? Está cuidando assim. Você está dizendo? Zestas... Você tem que ir para o Zestas, não? Que o Zestas passam para liberar a caca. Oh! Você está ganhando, Zestas! Você tem que ir para o Zestas. Você tem que ir para o Zestas, e você tem que ir para o Zestas, e você tem que ir para o Zestas. Basta! 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 Obrigado a Deus, não? Amanhã do Zestas, eu vou trazer outro departamento. Eu vou trazer outro departamento. Eu vou trazer outro departamento. Ai doze, Zestas. Você vai comigo? Para quanto tempo, Zestas? Para sempre. Como... Como eu tenho a Zestas? Minha, minha irmã, minha irmã. Como eu tenho a Zestas? Eu tenho que ir para o Zestas. Minha, minha irmã. Zestas? Olha. Você tem que ir para o Zestas. Eu não tenho que ir para o Zestas. Não se preocupe. Minha, minha irmã, minha irmã. Você tem que ir para o Zestas. Aqui para o meu lugar. Minha, minha irmã. Home sweet home! Doce de amor! Home sweet home! Home sweet home. ? Dona para a causa sua conta, Elbur doutes. Dona para a causa da sua conta, eu falo, tem o Dom e ele em menos vivos. É uma coisa que eu faço. Então como eu estou indo, Tem que fazer isso e eu não vou passar. nem tenho nada, mas eu estou lendo para forçar. Não will de まелю. Depois eu posso... AAAAAAAA 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 Não, tá louco mamma? UUUU UUUU Louco? MAMMAGEL MAMMAGEL Não é que se você está meleva? Ai... Mica beça... Mica beça... Mica beça... É... 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 E a bola é uma... Que 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 que? Que que... Ah... Eita baia... Aixa cabeça! Ai... Mica beça... Ai... Mica beça... Aaaaaaay... Mica beça... Resta, Resta... Resta, Resta, não está cambiando diopto de cabeça... Não se preocupe, não se preocupe. Outro cambo? No, Sim, não está passando diopto de câmbio. No, Dr., agora tu não vai abissar comigo, o quem vai me cassa... Onde você não vai me cassa? Si, abissar na cima... É muito louco com a sobra de minha cabeça aqui. Bom mês de queda, bom mês de queda. Ai, meu amor vai ficar feio, não vai ficar feio, amor. Vou botar a pompa com meu amor. Ando que sabe, eu vim cá, dede. No porto, ó. Ai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Eu não consigo passar por outro carro. Minha cabeça? Vamos estar contento com a minha cabeça. Você sabe como? Se não, eu também vou botar a pompa. Tenho tamanho 12 vezes todo. Ai, minha cabeça, minha cabeça! Tenho aqui, né? Bem, sim, vamos lá pra fazer outro carro. Aham, minha cabeça, minha cabeça! Minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça! Tchau. Pouco, pouco, pouco. E é isto. Pouco a pouco. Ok? Assim não. Pouco a pouco conhece isto. Pouco a pouco, sim. Doctor, matre sua paciente aqui não para o doctor? Sim, me dá para o meu. Pouco a pouco conhece isto. Pouco a pouco, nada para ser para mim. Quanto duro duche. Quanto duro duche. Tene duro. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Udê para mim, sim, sim. Udê para mim, sim, sim. Doutor, está bem bem. Está bem bem? Ah, bom. Então, vamos lá. Sim? Ok, bom. Ok. Sim, duche. Reste, duche. Relax. Duche. Doutor, está bem bem. Não. Tem uma lima, dente. Ok, bom. Neste tempo, dente, dente. Sim, dente. Deixe para o seu corpo. Sim, sim, dente. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Bem, sim. Doctor, você não gostaria de um pouquinho de hora? Sim. Não tem problema. Qual a culpa, senhora? Um pouquinho. É um pouquinho de uma lima? Ok, é claro. Sim, não gostaria de um pouquinho de hora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, mas acaba de ter um vírus passageiro. Pra amanhã, no dia, nós estamos querendo sair. Ah, mas tem com o Duji. Amanhã, no dia, a sair? Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau, tchau. Papá, tu vai comer Duji? Não, não, Duji. Não, não, Duji não. Não sei nada, nada, não vai no mesmo. Só sei o que a culpa tem Duji. Muita pai bem bom. Mas eu vou amar para esse aqui, a comida batre, pá, Deus me dá pai para a tarde, e vamos comer bem, bom? Só sei o que a culpa não sei nada demais. Ok, Duji? Não sei nada demais, Duji. O que é isso ou não? O que é isso? O que é isso? Ei, ei! Se eu esperar... Não se mexa com o trato de trobe. Não se mexa com o trato de trobe. Olha aqui... Já! Sua garganta é que me saia de hincha. Não vale! Se eu esperar alguma pergunta, não? Que a mina você não vai sair com o trato de trobe. Vai pegar com o Intensive Care? Não! Caramba! Se não, não vai sair com o trato de trobe. Vai acabar com o Intensive Care. Ou seja, não? O homem está comprando, não? Está aqui você não querendo que é película de balde. Maradilha para chegar no Pabosanto 2. Vai em seu lugar para acabar. Maradilha para acabar... Ahn, minha cabeça! Aaaaa... Aaaa... My Cabe... Aaaaa... Veja a ters marinha. Veja a ters marinha. Veja a ters marinha. Ate aqui, veja a ters marinha. Mas bom, tá broma broma. Tá caminhando louco, matriando, tá caminhando malo. Diga silêncio, por favor. Minha cabeça está morder... Mire aqui, senhora, não se preocupe, senhora. Senhora, mire aqui, me devem dedicar uma bonita canção para a senhora sua cabeça morderona. Bom? Uau, senhora. Esta vem de parte de... E mapa aqui? E rambora aqui? E algo de ninguém? Esta vem de parte de... Ata que por favor aqui? Vak, vak. Mire, senhora. Esta beza senhora aqui. Da! Que daqui a tu no? Vá! Háitá mitá ván ločí un criádi hospital. Matri mi vai caitná e feila de mi punta náng. Mí... Mí tava e advertí e gobierno... Aipetumum medida... Contra de abuso nam... E lo cual nantá si cuomí. Mí... Mí trase mina... Mí cafeína... Mí... 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 Eora... Eora... Cúmita denan... Tôvo... Mitá zona... Chabla, chablaaaaa!! Chabla, 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 chabla! Chabla, chabla, chabla! Ja, ja, ja! Eso! 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 Otra! Otra! Outra! Como senhoras são? Caramba, que falta em um cabelo! Cansame! Senhora quer para mim cante! Lom, te move! Como que dê? Bom, não me matasse. Lom, você vai buscar coisas boas, senão lhe paciente na paz. Compreende-me? Tenho aqui o nome. A minha zúster é inédito, não? Desde o dia a hoje, a gente vai cuidar de mim. Eu me cuido. Você está ali bem assim, não? Sim, principalmente quando eu posso cantar assim. Ei, mas não tem a minha opinião? Minha minha canção. Que barbaridade vai cantar na lanche? Não? Olha, qual é a canta? Tem sentido? Lanche vai cantar de verdade, mas não é? Olha, algo que eu não posso parar de ver. Então, qual é a minha verdade? Eu sabia, não? Eu não sei se não me atreve para saber de maneira minha. E depois, não sei se não me atreve para saber de maneira que eu não gostar. Eu não sei se não sei se não. Eu tenho alguma coisa para me atrever para me atrever. Como é que você passa, Lanche? Ah, não, eu não perdi a esperança. E o dia está chegando, Lanche? Sim, eu não perdi a minha vida. Eu não perdi a minha vida. Pode ser um pouco louco, Lanche? Ah, não, não tem tanto. Ei, eu não... Eu não perdi a minha vida, não? Então, é que eu me peço algo para mim, né? Você está aqui para me peçar, Lanche? E lá, você entende? Se eu estou bem pensando, não vou perdendo tempo. Entende? E a minha vida, eu vou atrever a minha vida. Não, não, não... Eu não perdi a minha vida. Eu não perdi a minha vida, não. Lanche, eu não perdi a minha vida. Eu não perdi a minha vida. Olha que coisa que eu não perdi! Olha, basta... dois, três piados em buscavo, não, Eni? Tem mais longe. Eni, daqui você anda, mira! Isto vai na Eni, mira um homem com o tipo aqui. Eni, guac, guac, um homem com o tipo aqui. Hum? Me tem batata. Me tem chefe. Mira aqui, meu boli está assim. Acho um dico, mira aqui. Ah? Eni, mira aqui. É um tipo, não? Um homem, não, sem graça. Uma coisa em tipo. Olha, você está longe, não? Para ver a informação, não? E tem uma coisa duxa, se não comer em pola aqui. Ah, entendi. Parce! Ei, agora tem um macabre. Mira aqui dentro. Ah, que dentro? Você não é obeso, mira longe. Ah, tem mesmo. Mira aqui, tem um macabre lá. Entende? E é só que a gente estava no corpo da 1ª classe da época. Eu era como Maria Coyene, que é o Drumei. Mim, mira a canapa. Canapaça. É a canapaça, perunda. Ah, ah! Essa e a gente vai ter um bom tremor. Ah, ih, ih, ih. Ah, não. Não é como eu vou me chamar. Essa é só não me conheci. Quem? Maria Coyene? Ah, ah. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Três pedras. Eu não tenho dinheiro, muito. Ei, Lanchi, Lanchi. Guarda, você tem um escambro para a boca. Ah, sim, sim, sim. Verdade, verdade. Acelia, Lanchi. Ei, então... Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei. O que é isso, Lanchi? Ei, você vai... Ei, você vai... É o mínimo de chance que você vai, né? Ei, ei. Ei, não esqueça de comer um bisavo. Ei, Lanchi. Eu não sei nada mais de papicotra. Eu vou compreendendo, não? Ei, Lanchi. Eu não sei se é um bispo. Eu não sei se é um bispo, não? Eu não sei se é um bispo, não? Mas eu não vou falar para mim, não? Entendeu? Eu não sei se é um bispo. Tá bom. Entendo? 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 Ei, minha amiga... Eu não gosto, por favor. Eu não me sinto muito obrigada, se torna, se torna. Eu vou te dar uma amiga. Eu vou te dar uma hora. Amiga, você quer fazer um lugar para mim se você está na casa? Isso é muito bom agora. Amiga, eu pensei mesmo que eu te pedi a chamar. Eu não te reconheço. Eu não te amo agora. Eu não tenho tempo. Você não sospecha o meu acento. Amiga, eu não te amo agora. 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 Eu não me sinto muito, porque eu não me ensinava. Não é difícil para mim. Está duro. Ai 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 ai. Eu não me sinto muito. Eu não me sinto muito.